E o rolê vai estralar então, é hoje né mano, hoje é dia né, sábadozinho, dia tá lindo, filme estoralado, vamo nessa Não dá mano, tô de boa de game mano, tô de boa Tô de boa de game mano, não dá graça de fazer game contigo Tá iniciante ainda, muito do iniciante, não dá de edade de skate contigo Não dá porra nenhuma de skate mano Não mano, para 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 mano, não, não Pode crer, falou, falou Eu não sei andar de skate Eu não sei andar de skate, vamos ver se eu não sei andar de skate Quem sabe andar de skate Vai Aplausos 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 A CIDADE NOVA Quase, quase O que que deu nessa pista? Quem foi o arquiteto aqui? Se fizeram isso aqui, tudo torto, tudo errado, cara Nossa, lá na pista da minha cidade não era assim Todos os detalhes estão torto, meu Deus, cara Não vou conseguir andar hoje, né? Nossa, essa pista é pior que a rua, né? Não, foi pra rua queimou forte Foi pra rua queimou forte Não digo, cara, toda a torta Toda a torta Oi, oi, oi Nossa, cara, isso aqui é tudo culpa dele, cara Não, não quis fazer o game comigo, cara Eu vou ligar pra ele, vou ligar pra ele Vou, vou Daí, daí É, é Caiu um tombo aqui, filho Caiu um tombo aqui, me enralei todo por causa de ti Que não quis fazer game comigo Deixou eu andar sozinho aqui E tu sabe que eu não gosto de andar sozinho E tu deixou eu andar sozinho aqui E agora eu me matei aqui, cara Não, eu tô indo embora, nossa amizade já era Ó Nem me convida mais, mano Então, Marotation Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Arrebenta aquele like, né, Gabriel? E, rapaziada, se você não é inscrito ainda, mano Se inscreva aí no canal Compartilha esse vídeo com seus amigos, mano Pra dar uma ajudada aí no canal Tudo depende de vocês, mano Compartilhar esse vídeo Pra esse vídeo visualizar Que fizemos com muito carinho pra vocês E deixa o likezão, mano Comenta muito E não esqueça Link aqui na descrição Link da Skate dos Sonhos aqui na descrição E link da nossa marca aqui na descrição Também entregamos pra todo o Brasil Então clica no link e adquira os teus produtos E lá no site da Skate dos Sonhos, mano O cupom é WBEC2021 Você ganha o descontão da hora lá pra vocês, mano Então, corre lá Até o próximo vídeo marotejo Tchau 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 Tchau